olha que coisa que gralha linda é um cancão pessoal olha que coisa maravilhosa aos olhos desse arapaçudo cerrado olha que linda procurando alimento sabia barranco pessoal tá bem doce aqui pertinho de mim no meio do mato coisa mais linda olha aí pessoal que linda sabiá porca também conhecido como sabiá bico de osso olha que coisa maravilhosa tá fazendo até pose aí pra mim filmar ela esse daí é uma choca barrada macho olha as cores dessa ave que coisa mais linda show né arapaçudo cerrado pessoal procurando alimento olha que beleza esse daí é só eu eu eu